Bom dia, Jesus! Que alegria ter você aqui mais uma vez para juntos buscarmos na Palavra de Deus força, coragem, ânimo e direção para esse dia. Eu percebo que as pessoas pedem muito a Deus orientação para a vida delas, mas elas ainda não entenderam que elas precisam pedir orientação para o dia de hoje. A vida é um processo muito amplo. Nós precisamos viver o presente, estar no presente, absorver o presente e pedir a bênção do agora. Hoje é o dia que Deus está concedendo a você. Peça a Ele as bênçãos para esse dia. Deus é o Deus do tempo e Ele escolheu o presente para você viver. Não o futuro que não existe, não o passado que se foi, mas o dia do agora. E se eu e você buscarmos receber de Deus as orientações, sempre teremos condições de absorver melhor os impactos da vida e termos uma esperança mais concreta. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a sua vida. Nessa oração da manhã, nós faremos uma oração de fé, uma oração de libertação, de proteção para a sua família. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal. Se você ainda não é inscrito, aí no seu celular você vai olhar embaixo do vídeo. Tem um botão enorme chamado inscrever. Está em vermelho assim, inscrever-se. Clique ali. Logo depois que você se inscrever, vai aparecer um sininho. Clique no sininho. Depois em todas as notificações. São três cliques, não custa nada para você. E todas as orações aqui desse ministério alcançarão a tua vida, alcançarão você verdadeiros milagres. Milagres genuínos estão acontecendo. E os testemunhos aparecem de todos os cantos do mundo aqui nos comentários, onde você pode fazer o seu pedido de oração. Nós estamos aqui no YouTube, no Bom Dia Jesus, sempre 15 para as 6 da manhã. 5 e 45 da manhã, horário de Brasília. Você já encontra aqui essa reflexão, essa meditação. Qual seria o seu último conselho para o seu filho ou para a sua filha? Qual seria o seu último conselho? Davi dá um último conselho a Salomão. Davi já está à beira da morte. Salomão iria assumir o povo de Israel, um povo complexo. Um povo que era o povo de Deus na terra, mas que tinha uma dificuldade muito grande de apostasia. E Davi tinha que dar um último conselho a Abraão. E é esse conselho que você vai refletir, que você vai meditar aqui comigo nessa oração da manhã. Então acompanhe comigo aqui em 1 Crônicas 28, no verso 9. É Davi dizendo para Salomão e diz assim, E você, meu filho Salomão, reconhece o Deus do seu Pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui Davi dá o segredo para o sucesso de todo o reinado de Salomão. A primeira coisa que ele diz é, reconheça o meu Deus em todos os seus caminhos. O que é o reconhecer? É você falar assim, ah, eu reconheço esse lugar. Ah, eu reconheço aquela pessoa. Você só reconhece o que você conhece. Davi estava dizendo para Salomão o seguinte, olha, você já conhece. É hora de você reconhecer. Todos os teus caminhos devem receber a bênção do meu Deus. Do meu Deus. Depois, ele diz assim, Depois que você o reconhecer, você vai servi-lo. O seu principal sacerdócio, a sua principal missão como rei, é servir ao meu Deus, Salomão. Você deve servir. O que Deus quer que eu faça? Quais são os planos de Deus para a minha vida? Você vai servir a esse Deus. Vai se submeter a esse Deus. Então diz assim, que esse serviço, ele deve ser feito de coração e espontaneamente. Não é por medo, não é por obrigação, não é por hábito. É um serviço espontâneo, de coração. E ele vai trabalhando. Ele falou assim, olha, e tem mais, Deus sonda os corações, os pensamentos, as motivações do coração. Não abandone-o em seus caminhos. Sabe, Deus nunca nos abandona, mas nós podemos abandonar a Deus. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para decidirmos se queremos Deus na nossa vida ou se vamos expulsá-lo da nossa existência. São escolhas. É o último conselho de Davi para Salomão. Davi está à beira da morte. E ele está aconselhando um filho, depois de ter passado tanta coisa com o povo de Israel. Deve existir alguma sabedoria aqui, para você, para o seu dia de hoje. Hoje você pode reconhecer o Deus de Davi na sua vida. Hoje você pode escolher servi-lo de todo o coração, de toda a alma. Espontaneamente você pode escolher ser o seu próprio Deus. E você servir a você mesmo com seus desejos, seus planos, seus sonhos, suas vontades. Ou você pode abrir mão das tuas vontades e falar assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero andar nos teus caminhos. Senhor, eu tenho prazer e alegria em te servir. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração. Espontaneamente eu uso a minha liberdade para te servir, para entregar meu coração. Você pode dizer isso para Jesus hoje. Aliás, você pode dizer assim, Eu sirvo ao Deus de Davi. Você quer dizer isso? Escreva aqui embaixo nos comentários, Eu sirvo ao Deus de Davi. Declare isso. Eu sirvo ao Deus de Davi. Você estará seguindo os conselhos de Davi. Imagine, é como se Davi estivesse sentado do teu lado. Davi estaria dizendo para você, E você, meu filho, reconheça o meu Deus, o Deus do seu Pai em todos os teus caminhos. Sirva-o de coração e espontaneamente. Não abandone esse Deus. É Davi dizendo em afeto, em amor. E se seguirmos o conselho de Davi, nós teremos um reino próspero na nossa vida. Você é o rei do seu lar, a rainha do seu lar. Siga os conselhos do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Hoje você pode dizer, eu sirvo a Deus. Eu sirvo ao Deus de Davi. Sabe, são escolhas pequenas, diárias, constantes, que a gente vai alimentando a nossa mente, que faz toda a diferença. Eu não sei pelo que você está passando hoje. Talvez o teu coração esteja atribulado. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja preocupado. Talvez você esteja angustiado. Talvez exista tensão aí nos seus olhos. Talvez você esteja respirando fundo, porque você está muito nervoso. Calma. Hoje, antes de tentar resolver problemas, você vai escolher servir ao Deus de Davi. Espontaneamente e de coração. Todo o resto será acrescentado. Todo o resto será acrescentado. Acredite, confiar em Deus é tudo o que você precisa. Confiar em Deus é tudo o que você precisa. E se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus colocou ele diante dos seus olhos. Para você confiar, sabe? Foque no prioritário. Foque em amar ao Senhor, em servir ao Senhor, em abrir mão dos seus planos para viver os planos de Deus. E tudo entrará nos eixos. Deus irá desenrolar perfeitamente os seus caminhos. Creia nisso. E se você quiser abençoar esse canal, se é seu desejo que essas mensagens continuem sendo propagadas, se você quer que esse canal alcance mais e mais pessoas, e você já entendeu que esse canal, aqui no YouTube, ele é um ministério para todas as pessoas de todas as religiões, você também pode participar, você também pode contribuir. Aqui embaixo, eu vou colocar para você a chave Pix, ministérioivansaraiva.gmail.com Simples, fácil, tudo com letra minúscula, ministérioivansaraiva.gmail.com Participe você também, aqueles que quiserem e puderem, participe desse ministério, faça a sua doação, faça a sua oferta. Que Deus abençoe você. Vamos juntos clamar ao Senhor. Ponduzo Pai, nessa oração da manhã, há milhares de pessoas fazendo seus pedidos de oração, pedindo a Deus que o Senhor atenda às necessidades, às urgências. Algumas pessoas, Senhor, provavelmente estão bem pertas do desespero, precisam urgentemente do teu braço forte. Por favor, Senhor, atenda a nossa oração. Mas que todos juntos também possamos buscar o Senhor como o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Olha, Senhor, para cada pessoa que tem feito desse canal aqui no YouTube um ministério de suas vidas. Tem compartilhado, tem deixado o seu like, tem curtido, tem falado com os amigos. Estamos juntos, Senhor, pregando o Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a alcançarmos as pessoas que o Senhor quer que alcancemos. Fique ao nosso lado nesse dia. Ajude-nos a servirmos ao Senhor com o coração espontâneo. Fique ao nosso lado, Pai, por favor. Abençoe a nosso lar. Proteja a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. E jamais se esqueça, amigo, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho. Amém.